Opa, tudo bem? No vídeo de hoje, dessa nossa série de dicas de Linux para programador, eu vou mostrar um pouquinho o uso de pipes. Você já deve ter visto como se usa pipes no terminal. Se não, a gente revisa, não tem problema. E vou mostrar um comando que eu acho muito interessante, que é o shuf, que é um comando que faz shuffle, ele emparar as coisas. Vamos lá. Então, olha só, eu vou executar primeiro só o comando shuf. E aí eu vou digitar aqui algumas linhas de texto. E vou terminar com Ctrl D e olha o que acontece. Ele imprime logo em seguida as linhas de texto, as mesmas que eu digitei, só que em ordem embaralhada. Deixa eu mostrar um outro comando sec. No comando sec, você passa um número e ele que retorna uma sequência começando no 1 e indo até aquele número. Então, olha só, se eu mandar o sec para shuf, eu vou ter essa mesma sequência, só que embaralhada. Um outro comando que você vai achar curioso é o head. Você pode passar um "-n", que é um número. Vou passar "-n", 6. E você digita linhas de texto e ele vai repiquindo essas linhas. E quando chega em 6, ele para. Ok? Então, eu vou pegar a saída daquele comando sec 30, que eu mandei para a Shuf e vou mandar para o head. E olha lá o que acontece. Eu tenho 6 números sorteados. Se eu trocar o 30 aqui por 60, ok? Eu fiz um programinha para sortear jogos para a Mega Sena. Se você está sem inspiração para fazer o jogo da Mega Sena, o meu conselho é que você não jogue. Você sabe, né? Loteria é o imposto que é cobrado das pessoas que não sabem matemática. Mas, se você quiser fazer o jogo, está aqui. Qualquer outra situação que você precise sortear, está aqui um jeito fácil de sortear, ok? Quero sortear um número de 1 a 100, um número só. Head menos N1, sec 100 e está lá. Eu tenho um número aleatório, ok? Sempre que 1 a 100. Usando pipes, tudo simples com comando Shuf, faz Shuffle. Serve para qualquer outra coisa que você precise sortear, não precisa necessariamente ser número. Então, você tem uma lista de pessoas, você quer sortear uma pessoa, dá para fazer também a mesma coisa. É só jogar a lista no comando Shuf e dar um head, você vai ter uma única pessoa, beleza? Essa é a dica de hoje. Na dica de amanhã, a gente vai ver uma outra dica com o comando Shuffle também. Uma dica para quem está querendo aprender um comando novo por dia e tal, você poder estudar uma documentação nova, vai sortear para você, uma documentação para você, beleza? É isso aí. Não se esqueça, dia 22 começa a semana do Linux. Você pode se inscrever para a semana, você vai ser avisado quando chegarem as palestras, você vai garantir a sua vaga para assistir as palestras gratuitas. para se inscrever, você vai ter que clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui embaixo em algum lugar aí o link para você se inscrever, para assistir a semana. É uma semana especial, é sobre DevOps. Então, é a semana do Linux para programador. É a semana DevOps Linux. Você vai aproveitar muito se você é programador e está aprendendo Linux. Vai ser muito legal para você, beleza? Se inscreve aí e não esquece também de assinar o canal para você acompanhar nossos vídeos. Valeu!